E voltamos com mais Total War 3 Kingdoms galera Vamos lá, eu disse que faria o cerco dessa passagem aqui no vídeo passado né E é o que a gente vai fazer, vamos lá Vamos selecionar todo mundo aqui A Hun Fang Ji não vai lutar, coitada Fica aqui minha querida, fica aqui junto das armas de cerco que você não vai lutar Ela tá muito fraca, vamos lá Vamos meter pedrada aqui na muralha E vamos destruir ela As torres deles não nos acertam, acredito Não, não tem nem trabuco na muralha deles pra acertar a gente Vamos destruir a muralha deles 70% de dano, nossa 80, vai cair rápido hein Vamos abrir dois buracos Não sei se eu abro um buraco aqui, um buraco aqui Eu vou abrir um buraco aqui agora Eu vou abrir dois buracos Nossa, olha quanta gente morreu mano Caramba Só sobrou 10 arqueiros aqui Vamos destruir os dois lados aqui Porque aí a infantaria do tigre e leopardo vai inteira morrer aqui Eu tô sem munição de fogo, mas nem vai ser necessário Munição de fogo só é necessário quando a gente vai queimar alguma coisa né Com os trabucos eu não preciso Vamos lá, vamos quebrar esse outro pedaço aqui Cara, a gente sobrou 25 só dos tigres e leopardo Vamos lá Eu vou destruir todas essas muralhas aqui mano, não vai sobrar uma muralha Na real só vai sobrar muralha do outro lado né Mas eu não tô nem aí doido Vamos lá 50% 50% 90% Vamos quebrar aqui agora Caramba, a gente tá destruindo tudo cara Tá muito bom Vamos lá E os arqueiros não tão dando conta Tá todo mundo fugindo da gente Nossa senhora 70% Vai quebrar aqui A munição vai acabar infelizmente Mas vamos quebrar aqui 90% Porra, uma pedrada Aí ponto, pegou GG Agora não tem muito o que fazer né Vamos mirar aqui no portão Sei lá, em algum lugar Que é o melhor Melhor pra gente mirar Dano no portão foi alto Se vai quebrar ou não Nossa, quebrou Quebrou, danificou Danificou a torre e o portão Vamos tentar Danificar mais a torre Nossos arqueiros estão com flecha de fogo Não sei se eles vão ser úteis aqui Mas Vamos lá Acabou a munição Acabou a nossa munição Eu vou fazer umas escaramuças aqui Com nossos arqueiros Botar eles pra atirar lá na frente Vem pra cá todo mundo Com a formação de testudo Vem pra cá você Vem pra cá você Tira essa porra Aí pronto Vem pra cá você Vem pro lado vocês Vem pro lado vocês Vem pro lado vocês Vem pra cá Shield wall Vamos dar a volta aqui com todo mundo Vambora Faz shield wall aqui Mata essas milícias de capitão Bota todo mundo aqui dentro Rapaz O ruim é que esses arqueiros são Só aqueles arqueiros nível baixo Vamos trazer a mulher pra cá Ela não vai lutar Mas é bom trazê-la pro combate Boa, fizemos geral fugir Mata todo mundo aqui pelas costas Infantaria de Ji Boa Vem pra cima dos espadachins aqui Rapaz, tá dando certo A comandante dele está segurando A invasão Mas não vai dar muito certo Por muito tempo não Eu poderia capturar o centro da cidade Vamos usar o general pra capturar o centro da cidade aqui Os dois generais Ou os lucro centro da cidade Ou a A torre ali embaixo Que é o ideal Pronto, vamos vir aqui agora A moral deles vai pro caralho agora Vamos atacar pelas costas aqui os inimigos Caramba, tá dando certo Vamos vir aqui com a generoa Larga ela bem ali no cantinho Escondidinho ali Tira a shield wall Capturamos aqui o centro É nosso É só lutar com os caras que estão aqui agora Boa Ae, vencemos esse lado aqui Ataca aqui Aqui no meio é nosso Foi uma bela batalha, hein Eu vou quebrar essa mulher na porrada agora Pera, isso Meio estranho, né Vamos atacar ela agora Porque essa infantaria do tio Ah, ganhamos GG, é nosso É nosso Não, não vai capturar não, filha Não vai capturar não Que eu vou acabar com você Olha essa mulher, cara Ela não para de correr Para de correr, desgraçada A mulher não para de correr, cara Vamos para cima dela Só falta ela, cara Olha isso, velho Ela não para de correr Eu vou matar ela Pronto, acabou Cercaram É kill agora Kill Dano Pronto, morreu Acabou Ela vai cair agora Pronto GG, mano Caramba Ela ficou indo para um lado e para o outro Tá louca GG Ok Derrotamos todo mundo Recuperamos graça imperial O imperador nos ama mais agora Vamos ocupar só Lembrando As passagens, galera Elas são apenas lugares Que seguram o avanço Do inimigo, né Então a gente está tipo Bem forte aqui Nesse posicionamento aqui Mas Não é o suficiente Para a gente conseguir avançar E E ficar mais forte A gente vai precisar capturar Outros lugares E cara Essa mulher não tem acesso A arqueiros melhores, né Vai ter que ser balestreiros Com ela Pronto Balestreiro vai ser Vai ser o que a gente vai usar com ela Esse cara do machado Continua com as unidades dele Aqui embaixo A gente estava perseguindo O macho E perseguindo Essa mulher aqui Se eles nos atacarem A gente vai ter que ter um Vai ter que travar a batalha aqui, né A Sandren Eu acho que eu posso reconvocar E convocá-la de novo Aqui para perto Né Ou reconvocá-la aqui em cima Vamos lá, Sandren Linda Eu adoro a Sandren, mano Vamos passar o turno, galera Olha isso O cara acabou O Salsal Está usando as tramas dele Contra nós, né Desgraçado Emboscada Aonde? Nossa Mas isso não tem nada a ver comigo Tipo Lá embaixo Beleza Estrutura Olha Armadura boa Armadura de profissional Vamos lá Acho que O cara lá de baixo O cara lá de baixo Nossa O cara lá de baixo Suou estranho, né O cara lá de baixo É tipo Pele da floresta Coro do defensor Uai São armaduras De 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 qualidade Boa Elas Mas Meio que Não faz diferença Eu tê-las agora, né Menos tempo De construção Um auxiliar novo Influência de comércio Para toda facção Não Eu queria deixar Deixa a facção Do jeito que tá Árvore de habilidade Redefinida Não Ordem pública Traço Cara, isso aqui é bom Shang Yong Shang Yong é onde Shang Yong Ordem pública Seria bom Seria bom ter um lugar Com muita ordem pública Não Vamos pegar nível Vai Vamos pegar nível Para as tropas Eu poderia pegar Um negócio de ordem pública Mas nível Para as tropas É melhor Eu gostaria De ter mais Dinheiro agora Eu tô numa fase Do jogo aqui Que eu preciso De dinheiro, mano Menos salário De personagem Ajuda Ou reposição Eu não posso Pegar reposição Para pegar reposição Eu vou pegar isso aqui Ui, cacete Vamos pegar guerreiros lanceiros Tá na hora De trocar os nossos As nossas milícias De lanceiros Por guerreiros lanceiros Eu posso fazer trade Com mais alguém Mas eu preciso Encontrar alguém Para fazer trade Comigo Esse é o difícil De encontrar Na atual etapa Do jogo Seguinte O Macho vai atacar Esse cara Vai me atacar Por aqui Desgraçado Mano Talvez Eu deva Ter que reconvocar A Sandrine Não lá em cima Contra os saqueadores Mas aqui embaixo Se eu não ajudar Esses meus aliados Aqui Eu acho que eu não preciso Sinceramente Eu não preciso Reconvocar Eu não preciso Chamar meus aliados Ah, eu posso Eu atacar Esse cara aqui O Macho Ele não aguenta Lutar comigo Não Tá, então Eu vou fazer o seguinte Eu posso Vim pra cima Mas esse cara Vai me atacar E se eu reconvocasse A Sandrine Aqui E ela Defendesse o lugar Tem que ser ela mesmo Não tem como Ser outra pessoa Aqui Tem que ser ela Pra defender o lugar It gotta be her É, o cara Tem um exército Mais ou menos Mas a guarnição Daqui Ela é resistente Acho que eu vou Demolir isso aqui Eu não preciso De economia Eu vou fazer Uma construção Militar Aqui E é o seguinte Ou a gente avança Pra tomar A capital Ali do Do Yuan Shu Que é o que eu quero fazer Ou a gente vai demorar muito Tipo, dois, três, quatro turnos Não vai rolar Ah lá, mano Não tem como passar Tem um rio aqui Porra, jogo Tá me trolando Tá, vamos lá Meu exército Daqui de cima Derrotar a Zen Jiang Que é a criminosa É muito importante Mais importante até Do que derrotar Os inimigos Que tem pra cá Pra cima Os saqueadores Opa, eu tenho como Ah, eu tenho como Pegar essa região De cavalos aqui Pra mim Hum Será que vale a pena? Acho que não vale a pena É melhor deixar quieto Cara, deixa os saqueadores Fazerem a merda Que eles quiserem E eu vou pra cima Do meu jeito Tá ligado Só que aqui É horrível, mano Esse lugar aqui É um dos piores lugares Pra gente ir Eu poderia ir No Rio Amarelo Eu fui burro Eu podia ter feito Isso aqui Eu fui estúpido Agora que eu me liguei Bom, vamos lutar Contra o exército Do Macho aqui Macho Correio, cuzão Ah, mas é um cuzão É um cuzão, mano O nome que eu dou Pra esse tipo De comportamento É cuzão Beleza Foge então, cuzão Eu vou aumentar A alíquota Pra gente ter dinheiro Vamos lá Sandren Recruta Eu não tenho Guerreiros lanceiros Ainda Vai levar um turno Aí é sacanagem Velho Pronto Recruta uns dois Espadachins Aqui E eu vou passar o turno Olha Emboscada Bem sucedida Vitória Acirrada Por que Vitória Acirrada Por que Acirrada Eu não Eu não vou lutar De noite Eu vou lutar De dia Vamos lá Por que Vitória Acirrada Eu acabo Com esse maluco Aqui Galera Ae Vamos lá Eu vou fazer Uma emboscada Aqui nos caras Eu tô No lugar De retirada Deles Eles não vão Conseguir Fugir E vambora Vamos atacar Todo mundo Aqui com Os nossos Generais Infelizmente Esse cara Vai acabar Vamos atacar Ele Vamos atacar Ele Pra ele Não conseguir Passar Por aqui Pronto Tirei Dele Aqui A armadura Tomara Que ele Morra Deixa As armas De ser Ligada Aqui Nossa Já tá voando Pedrada Aqui Esse general Vai morrer Pronto Fizemos o general De eles fugirem GG Com o general Deles Tendo Indo pra Casa Do caralho Com o general Dos caras Tendo Indo Pra O cacete A gente Ganha Isso aqui Mais fácil Agora Vamos pra cima Da generua Deles O estrategista Tá muito louco Vindo aqui pra cima Eu não preciso Mais das armas De ser Atirando Agora Eu vou pra cima Dos caras Emboscada Bem sucedida Galera O jogo Falou Que era Vitória Pica Porque ele Tem aquele Grande Problema O jogo Não leva Em consideração E você tem A arma de C Total War Three Kingdoms Ou os outros Total Wars Não leva Em consideração Que você Tá usando Uma Um fucking Trabuco Morre Doido Morre Doido Tu não vai fugir Não Você não vai fugir Ae Acabou Já acabou Ou não Vamos só Avançar Mano Porque pegar Na corrida Esses inimigos Não tem como Eu acho Que eu até Consigo Vamos lá Vamos avançar Pegar na corrida Alguns deles Eu consigo GG Mano Conseguimos Foi bem rápida Essa batalha Né Vamos lá Vamos acabar Ae Cara Eu vou pra cima Dessa mulher Vamos pra cima Dela Será que Consegui pegar Ela Não dá Ela é muito Mais rápida Que eu Que isso Cara Como o cavalo Dela é mais Rápido Que o meu Filha da puta Tchau Perdeu Um general Caiu Eu queria Eu queria Muito Capturar O O O Outro Cara Né Não Capturei O Machal Infelizmente Eu não Vou matar Ele Eu quero Capturar Ele Ele é Um general Muito Forte Liberta Os dois Eu não vou Fazer judaria Não Não sou Esse tipo De gente Não Perdemos Mais um Lugar Aqui Puta Merda É Não tinha Que fazer Nada Né Aqui em cima Também Olha o tamanho Do exército Escaro Do nada Uma revolta Aqui População Eu sabia Mano Tem também A questão Do imposto Né Deixa eu diminuir Pronto Será que ainda vai ter revolta Vai ter Acho que é bom Deixar revoltar Né Seguinte Cara Eu estou Eu estou Eu estou mais longe Daqui Do que Dali Eu vou ter que Atacar Azenjang Não adianta Eu não posso Só Só voltar Lá E recuperar O que é meu Não adianta Eu vou ter Que ter um exército Bom aqui Nessa província Aqui Aqui onde tem os cavalos Eu acho que eu consigo Me defender Aqui em cima Foi uma perda Problemática Né Vamos melhorar A economia Aqui em cima Pra ver se a gente Recupera alguma coisa Será que eu consigo Lutar contra os dois exércitos Ao mesmo tempo Ela Ela Fraca E o outro cara Acho que não Né Não consigo Chegar direto Ali Mas vamos lá Ai o Anshu Ai o Anshu Próximo turno Você é meu Doido Atacar esse cara Aqui não dá Vou ter que esperar Estruturas militares Tomara que o cerco Aguente Né Quantos turnos Eu consigo aguentar Aqui Sete turnos Perfeito Eu deveria Atacar os dois Aqui Vamos fazer uma Batalha noturna Vamos pegar A mais fraca Ah filha da puta Correu Beleza Vitória incontestável Eu quero muito Capturar o maluco Ah droga Não consegui Beleza Não consegui Capturar o cara Mas Mais Né Manutenção de exército Salário É o desgraçado Do salsal Tá prejudicando Muito a minha Minha economia Com esses negócios Dele Eu queria ganhar Um apoio Do imperador Será consigo? Deixar Vou deixar Em cem por cento Aqui Queria muito Que o imperador Me desse uma grana Se o imperador Me desse uma grana Eu ia ficar tão feliz Eu acho que eu venço Esses caras aqui Todos com a Sandrine Eu tenho quase certeza Eu só preciso me preparar Aqui com ela Ahn O que que ela tem De passivo aqui? Ahn Olha Sandrine Eu acho que O certo com ela É Não sei se o arco Vou colocar o arco Composto nela Pra gente atirar Nos caras E vou ficar esperando O ataque Mano Porque Esse pessoal Aqui Vamos construir Isso aqui Vou botar Pra fazer uma Botar pra fazer Isso aqui De De melhoria Aqui Se eles não conseguiram Derrotar a gente Eles vão perder Pra nossa guarnição Não tem mais o que fazer Vamos só passar E rezar Vamos até aumentar A alíquota Já que vai ter Revolta ali Não tem problema Já que vai ter Revolta Não tem problema Em deixar a alíquota alta Vamos passar Recebemos apoio Do imperador Hum Pera aí Simai O tal do Simai Apareceu E ofereceu apoio Olha isso aqui Cara Ele escavalo Elite branco Cacete Eu vou colocar No principal É ele que tem Que ter esse cavalo Maluco Olha esse cavalo Vamos lá Pronto Próximo turno Eu tomo aqui A região da Zenzhang Olha isso aqui Mano Olha o que aconteceu O Salsal Atacou a gente O Salsal Atacou a gente A gente ainda não está Perdendo vida Por cerco A gente ainda não está Perdendo HP Por causa do cerco Derrota incontestável Vou ter que lutar Contra os dois Cara Aí é sacanagem Deixa eu ver meu mapa Não No campo de batalha Não Não Deixa Deixa o cerco Continuando aqui No campo de batalha Não Você está maluco Que eu vou lutar com eles No campo de batalha Vamos vir direto pra cá Vai levar quantos turnos Puta que pariu Vai levar muito tempo Cara Aí é foda mano Vai levar dois agora Tá tudo bem Aqui eu posso atacar O idiota aqui Nesse turno aqui Eu deveria voltar E defender Mas Palhaçada né Não tem nem como atacar agora Exigir rendição Não vai adiantar Essa é a mesma mulher Da barreira ali Que a gente Que a gente defendeu né Será que eu consigo fazer paz Com Salsal Será que eu consigo fazer paz Com Salsal Ou não vale a pena Alguma paz temporária Talvez Ué Nossa Deu uma bugada aqui Na diplomacia Salsal Paz Nunca Beleza Então vou colocar meus aliados Pra atacar você Ninguém quer Meu amigo Vamos colocar Pra atacar a criminosa Ali em cima Então Ah Todo mundo ataca Pronto Ataca a bandida A bandida Os caras atacam O Salsal Ninguém quer atacar Aqui em cima Esse lugar Esse lugar é bom Contra Contra invasores Eu vou recrutar Um defensor aqui Ela é uma boa Defensora Fica aqui em cima A grana tá boa Provavelmente Eu vou perder Aquela batalha ali Com a Sandran No próximo turno O Salsal Vai ajudar E a gente vai acabar Perdendo Mas eu não tô nem aí Vou melhorar A ordem pública aqui Deixa esses caras Revoltados aqui Os revoltados online E a gente se dá bem No próximo turno É maluco Vamos passar Olha só Então é isso Juntou três exércitos Contra a gente aqui Eu vou vencer os três Eu vou vencer os três Eu venço os três Vambora Bom Eu fiz a melhor Formação Possível Aqui Eu fiz a formação Do quadrado Aqui Que é aquela Que a gente Sempre usa Que é essa daqui Pra impedir Cavalo Eu fiz a melhor Possível Aqui Ué O que esses caras Tão fazendo aqui Por que esses caras Tão Ô doido Maluco Por que esses caras Tacaram fogo aqui Não Não Eu nunca vou entender Isso Cara O cara foi lá E tacou fogo Do nada Eu nem mandei Você tacar fogo Beleza Literalmente Você me Fudeu agora Tá bom Vamos ficar aqui Esperando Enquanto isso A gente usa A gente usa A nossa cavalaria Porra Mas aí A estratégia Já era né O cara Me fudeu Aqui né Tacou fogo Aqui Vamos tirar Aqui os caras A formação Porque a gente Se fudeu Bonito Aqui Aí é complicado Né galera Vamos lá Vamos vir pra cá Com a nossa Formação Vai morrer uns carinha Pro fogo Aqui Sem problema Pode morrer Pela incompetência Dos seus amigos Vocês vão morrer Seus idiotas Ahn Vão ficar aqui Assim Agora eu não sei Como que eu vou fazer Esse ataque aqui Se eu vou pra cima Desses cavalos Acho que eu vou vir Pelo flanco aqui Galera Vim pelo flanco Deles aqui É a melhor opção Que a gente tem Acho que floresta Acho que eu vou ficar Longe de árvore Ficar longe De árvore Senão eles vão Queimar a árvore Na minha cara Lembrando que são Vários Olha quantos generais Cara Contra a gente Essa é a batalha Lendária Meu velho Inimigo A dificuldade Vamos esperar um pouco Vamos esperar um pouco aqui Esperar o nosso exército Principal Entrar em formação Para a gente atacar Os catafraços São lentos Não é muito Não é muito legal Utilizar os catafraços Quanto parece Vamos lá Formação quadrada Oco Ai Fazer um oco No seu rabo Beleza Tira essas Milistas Bota aqui Para trás Bota o espadachinho Aqui na frente Tinha feito isso aqui Não sei por que De colocar os caras Ah Eu estava protegendo Os personagens Aqui Eu estava protegendo Os arqueiros Aqui no meio É isso que eu estava fazendo Vai começar a batalha Aqui de cavalos Olha o atropelo Olha o atropelo Galera Dos catafraços O general Mas os catafraços Para atropelar Acabou Isso aqui acabou Os caras já acabaram Aqui Vamos continuar Em movimentação Aqui Para não ser pego Pelos lanceiros Que são problemas Eles ativaram Shield wall Isso aqui Me ferra Bonito Pronto Liga a defesa Aqui Quando eles chegarem No melee Eu vou ligar Reagrupar tropas Isso aqui Vai buffar Todo mundo A gente vai matar Todo mundo Com essa porra Aqui E os generais Deles Não vão conseguir Me alcançar Vamos pegar Os cavalos Deles aqui Meu catafraço Está parado No combate Isso me deixa Puto Cara Vamos vir para cá Pegar os cavalos Deles Tentando flanquear A gente Ataca aqui Ataca aqui Por que o meu general No meio Meu general Meu general quase morreu Charge aqui Vem aqui com o lanceiro Espera aí O que você foi Bicho Que loucura Vamos lá Vamos lá Tá funcionando Tá ruim não Vamos vir para cima Porra Toda hora Eu estou trocando Aqui Beleza Fugiram ali Não tem problema A gente A gente A gente manda O restante Para cá Os caras Não tancaram O charge Aqui Eles não Conseguiram Falhou Vamos matar Esse cara Aqui Acho que a gente Consegue agora Chargear Os caras Pelas costas Aqui Pronto GG Logo A chama Da natureza Por enquanto Tá tudo Sob controle É um Por enquanto Bem por enquanto Tá ligado Vamos vir para cá Para o meio Dar aquele suporte Eu acho que a gente Conseguiu Segurar o máximo Aqui Vamos tirar Esses caras Aqui Disso aqui Vamos colocar Shield wall Neles E para cima Dos arqueiros Que os caras Estão focando Só uma unidade Nossa Bufa Bufa geral Aqui Com o antigo Inspire A gente vai ter que lutar Com os generais Agora Não dá mais Para deixar Eles soltos Por aí Vamos bater Nesses caras Aqui Que eles vão Charjar A gente Esse cara vai morrer Esse general Aqui está Fudido Eu só não vou Para cima Dele agora Porque a prioridade São as unidades Mili Se a gente Focar o general Deles Se a gente Focar o general Do cara A gente Não vai ganhar Chama da feira Fênix Pronto Vai fugir Esses caras Vão fugir Pronto Fugiu GG Então já Ataca Esses fraquinhos Aqui Merda Flanquearam A gente Aqui Sai daqui Doido Por que Você está Aqui no meio Nossa O general Fica louco Ele vai Para esse lugar Que não Faz sentido Aqui Eles estão Fugindo Cacete Como que a gente Está segurando Isso aqui Eu não sei Mano Eu não sei Como que a gente Está aguentando Isso aqui Vamos usar O nosso Vanguard Para matar Os caras Ali Não dá mais Para usar O Vanguard Para Para ficar Enfrentando Um general Aqui Não Vamos matar Essa mulher Aqui Acabar Com ela O velho Está no cavalo O velho Está no chão Como que o velho Caiu Vai velho Bate velho Cara o velho É muito forte Vamos dar um Danão em área Aqui Chama da Fênix Boa Vai geral Fugir Menos Os lanceiros De King Kong Eles vão Ficar aqui Cara Não sei Como a gente Está vivo Ainda Vamos atacar Todo mundo Que tiver Aqui Maluco Meu Que batalha Cara Essa é a batalha Mais fodida De jogo Até agora Que a gente Já fez Os arqueiros Estão ali Atirando Na gente Meu Meu Deus Do céu O negócio É fazer Os caras Atirarem Errado Né De novo com essa mulher. Aí é complicado, cara. Aí é complication. Não, não vai rolar. Ataque esses malucos aqui. Caralho! Beleza, a gente consegue até tretar com esses generais aqui. Deixa as duas fugirem. Vai acabar a munição desses caras aqui. Eles vão ter que fugir. Maluco! Esse cara vai fugir também. Vai pra cima da mulher, cara. Derruba ela. Boa, derrubamos ela. Cara, isso me deixa com muita raiva. Olha isso aqui. Os caras... A gente não consegue atacar os inimigos se eles ficam fugindo. Vamos atacar aqui. Vamos atacar aqui. Eles vão ficar tendo flechadinhas, né, gente? Os arqueiros montados ali. Desgraçados. Vamos lá. Vai acabar isso aqui. Maluco! Pronto. Tira a resistência de todo mundo. Vem pra cima desses caras aqui. Vem pra cima desses aqui. Cara, não acredito. Ganhamos a maior batalha de todas. Essa foi a maior batalha que a gente fez nessa campanha aqui. Vitória pírrica. Caramba! Beleza, morreu um, dois. Olha só! Eu posso capturá-la. Vamos capturar ela e utilizar. Você vai embora. Cara, olha quanta gente morreu do outro lado. Um, dois... Três. Cara, eu matei três generais e eu capturei um. Isso aqui foi maravilhoso. Deixa eu pegar dinheiro. Isso aqui é muito dinheiro. Atacaram a gente de novo, cara. Aí é sacanagem, né? Bom, no próximo vídeo a gente resolve isso, tá? A gente ganha essa batalha. Derrota acirrada, não. Agora com menos gente, a gente faz a formação bonitinha e ganha deles essa batalha, beleza? Mas só no próximo vídeo, mano. Tá todo mundo fodido aqui, ó. Os generais. Todo mundo machucado. Beleza. Até o próximo vídeo. Fui!